Olá a todos, bem-vindos ao Night Shift Carrot. Se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite e faça-o agora. É sempre uma grande ajuda para nós. Vamos apresentar mais um vídeo relativo ao projeto da KTM Pony de 1963. Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar. Let's go! Tchau! 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 It's time, it's time for a girl on time It's time for a girl on time Whether you're ready or not It's time for a girl on Break free of history This train is racing straight ahead No man can do like I can I'm the queen of the land Haters gonna hate Won't be starting now Shoot me down but I'll rise again I'm laying down the law and you've been served For my war, I feel you my feeling Been holding up half the sky Raise your hand if you're ready I'm laying down the law and you've been served I feel you my feeling I'm laying down the law and you've been served I'm laying down the law and you've been served E aí 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 E aí